Micronet e informática, eles facilitam o pagamento, podem financiar o teu equipamento em até 10 vezes, fazem a parte de assistência técnica, né Carlos? E vendem toda parte, não só equipamentos como o game, você também tem o Windows aí, quer ver? Vamos mostrar alguns equipamentos rapidinho pra você ficar com água na boca e confirmar o preço. Primeiro eu vou começar pela impressora, Marquinho, vira aqui, vamos mostrar já de cara. Essa impressora HP400 tem opção Kit Color, né? O preço, quanto que você tá fazendo? 385 reais ou em até 4 vezes. 385 ou em 4 vezes. Essa placa aqui, ó, de... é Motorola, né, fax moderno, interno, 257 reais, né? Você ganha grátis aí na inscrição na internet. Os 5 primeiros que comprarem. Então os 5 primeiros que comprarem ganham a inscrição da internet. Tá, mostra o equipamento aqui, olha, uma opção. Esse é um 486 DX400 com 4 megas, HD de 540, né? Sim. Preço? 1.295 reais. Se você quiser, de repente, tem 4 megas, que é 8 megas, a cada 4 megas você paga 160 reais. Precinho camarada, hein? Camaradinha. Agora mostra de novo esse equipamento, só que com outra configuração. Um Pentium 100 MHz com 8 megas. 8 megas de RAM. Preço? 1.970 reais. Repita! 1.970 reais. Eita, precinho sacudido. Quer ver? Passa rapidinho aqui, mostra os games ali. Tem, inclusive, lançamentos, né? O McWarrior 2, Star Wars, um montão de coisa que você vai economizar comprando aqui na Micronet. Certo, ragazzi? Certo. Tá, então, ó, se você quiser conhecer a loja, vale a pena. É uma loja bem bonita. Domingo eles estão abertos das 10 da manhã até as 6 da tarde. Promoção até a próxima. Sexta-feira, o endereço é Alameda. O que é Alameda Avenida? Alameda, Gabriel Monteiro da Silva. 1984. Jardim Paulistano, pertinho da Faria Lima. Qual que é o telefone? 851-1135. 851-1135. Venha conhecer a loja e venha comprar os produtos que o preço está muito bom.